1 milhão e quatrocentos contra 1 milhão e duzentos caralho, dados de uno, legal, dados de uno e quatrocentos contra 1 milhão e quatrocentos o que é que você daí daí ele se vê Começar aqui no... Esse cara é com mais de um milhão. E aí sim, hein? Isso aí é filosofia, meus amigos. Acertei sem olhar, hein? Olha como é que esses telers jogam. Um milhão, hein, gente? Ó, o GP ganhou. Nunca tinha visto isso não, hein? GP ganhar contra dados? Capaz. Acerto isso. Vamos fazer esse patch aqui porque eu quero ajudar as linhas. Mid top no caso. Eu vi alguém ali. Eu adoro a cultura da grana dos meus pés. Eu vi um milhão. Eu vi um milhão. Tem uma base. Oh, eu adoro botas. É, tem mais um detonante. É, mas onde é que eu faço? É, fico emocionado. Ou será a aventura que o dia de hoje nos traga? e e aí 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 eu acho que eu guardar esse mate para não ver é só guardado aqui para eles e aí e aí e aí e aí Boa. Humilde. Que humilde, tá? Essa é a definição de humildade. O que é ser humilde? Isso aí. Matou já. Tomado. Ou não? Será que não? É em dual ADC. Nossa. Vai não, vai não, vai não. Deixa ele, deixa ele. Vai ser muito bom pra nós. Dual ADC. Tá bom. Muito obrigado. Tô ficando. É, veio deixar uma guarda só. E aí. Os arbustos fazem cócegas. E aí. O que é aí? Isso aqui basqueteu. Eu acho que vai ficar bom em mim. Olha só. É um treco usado por pessoas. Kalaida, senhor. Obrigado. Tchau. 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 Eita pega. Se eu assumir... Tá aqui não, hein? Sem smite Eu vim bem de boas Até agora, né? Levou puxada Já que é só puxada, não precisa fazer mais nada Dá o puxão Tem 3 baixo lá Ótimo Tá guardado aqui Tá guardando pelo além? Poxa, que que ele fez, velho? Que que você fez isso, mano? Ai, do que ele é vindo x1 Ai, do que ele fez isso? Tá guardando pelo play de Wyvern? Não, né? Primeiro vez Eu tô perdendo o conteúdo Morreu? Morreu Ok, não tomou É, o TFTzinho é bom, né, gente? Já tá com muita vantagem, né? O gato mexe? Cuidado Ih, quase Ai, mas ele, faço trabalho Não deu ruim aqui, né? Não deu ruim Vai aqui Deu ruim É louco Dois mil jogos Pode ficar Não precisa É bom Não, olha só Uma nuvenzinha feliz Não, a gente tem seis Larguinha Muito bom na tua Não tem mais Não tem mais Um 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 O cara que não é safe, né? Tá bom! Boa! Aí foi gif! O cara foi timidif. O CP respeita bem além do mundo. Vai jogar legal. Valeu, mano. Tá caro isso aí. Atenção. Vai andar de anauto, gente. Vou de táxi. Você sabe. Alô, Pepe Moreno. O que é isso, mano? O que que eu fiz, meu Deus do céu? O que é isso? 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 Tudo bem, cara. O que é isso? Eu tenho um estilo muito deep, cara. O meu Deus do passado foi assim. Como é que eleva tudo é rápido? Só de verminha O Super Minion nessa hora é tenso, 16 minutos, mal dá para segurar eles, morreu, esse cara joga muito velho, que isso? É nóis, o cara joga muito mesmo, O Dadis vai dentro Oh, timão, hein? Foi seleção, olha o tanto de larminha Se ninguém é, porra PP joga, velho Segou o KDA do cara, mano Fala o jogo perfeito Boa Honra o GP, jogou demais O que é isso, mano? O que é isso aí? Boa A próxima Prime Tiro 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 Que Tiro 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 Obrigado.